O dia 5 de julho, ali na Eden Park, na Fox Point, na cidade de Providence, de celebrar o 34 aniversário de Independência de Cabo Verde, mas também de celebrar 33 anos, quando é que foi realizado o primeiro festival de Fox Point. Ontem não tive oportunidade na cidade, na cidade de Massachusetts, na cidade de Boston, assistir também um festival a ser 18ª edição. E hoje, na cidade de New Bedford, também não tive oportunidade de assistir um desfile de veteranos para celebrar em conjunto Independência de Cabo Verde, mas também Independência de Merca. Portanto, já a realização de celebrar Independência de Cabo Verde, que aconteceu 5 de julho, mas também de celebrar Independência de Merca, que é celebrado no dia 4 de julho. Ainda não tive oportunidade de celebrar, mas também de celebrar o novo sol, mas também de celebrar o novo sol já nasceu no horizonte. Para ver o meu, esta pernópolis, aprendi perdendo, lembrei corrente, colônia lixo, humilhação, quero viver. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país, respeito a favor de Deus. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Para ver o meu, inteligência de nos fins, para bem fazer um grande país. Está maravilhoso. Assim, está maravilhoso. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Fez a linha com o pai, mede o murro, ela por velho da cruz e ele se agonça. Fez a linha com o pai, mede o murro, ela por velho da cruz e ele se agonça. Olê, 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 nunca podem falar. O ale o lele, riva 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 Riva, riva 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 Todo amor que passa A rison de Barbara suagir se passa A risa de terça, a mulher é a batia de filha A risa de terça, a salva de Deus em paz A risa de terça, a mulher é a batia de filha Pensa a risa, a mulher é o cara Por a vontade da cruz, que é o seu mundo Pensa a risa, a mulher é o cara Por a vontade da cruz, que é o seu mundo Pensa a risa, a mulher Pensa a risa, a mulher é o meinen Pensa a risa, a mulher é a batia de filha Pensa a risa, a mulher é a batia de filha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL